E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo TAP SULIST ADULTÃO! Sim, vai lá comigo pessoal! E aí galera, tudo tranquilo? Bom, onde nós estamos indo agora? Eu acabei de vir do interior... Opa! Eu acabei de sair do interior, saí de Monte Castelo Estou indo para o município vizinho aqui, Papanduva Cujo eu vou numa lanchonete comprar o ingresso para uma festa, né? Para mim e para alguns parentes, alguns amigos que também vão E aí já decidi fazer esse vídeo maroto aqui na rodovia E mostrar a situação, com a idania, como é que ele está Encladido, nunca vi ele tão sujo Que isso, universal, não sei o que lá Bom, nunca vi ele tão sujo quanto que ele está agora Mas está sendo super cheio de bola Sentir essa experiência porque Todo dia é um off-road que eu faço com ele Tanto na ilha quanto na volta para a cidade Para comprar alguma coisa Ou para passear para o interior E qual é o resumo até agora? Meu, está sendo muito legal Resumo do passeio está sendo muito legal Por quê? Cara, a viagem Quando você programa uma viagem Você espera que ela seja de um jeito Algumas vezes ela sai da forma que você quer Outras vezes ela não sai da forma que você quer E também, que é o melhor de tudo Ela sai melhor do que você está esperando E é o que está acontecendo Eu estou saindo com os meus amigos Eu estou fazendo as coisas que eu vou hoje fazer Aqui no interiorzão Eu estou indo lá Vacinar animais com meus primos A vida diária do campo Eu curto pra caramba É diferente Respirar esse ar puro Comer comida caseira Enfim É algo muito gratificante para mim Fora o fato de estar presente aqui Com esses momentos dos meus familiares Eu espero que o autor da câmera esteja favorável Porque é tanto O rock tira de tantos vídeos que eu tenho feito Ultimamente E a tendência é ainda aumentar Até o dia de eu voltar para São Paulo Espero fazer muitos vídeos aí Beleza? Papanduva, um quilômetro Já estamos perto E aí assim que adentrarmos Papanduva, vocês vão ver Como é que é a cidade Que é muito legal É um município É um pouquinho maior E um pouquinho mais desenvolvido Do que Monte Castelo Certo? Muito gostoso de vir passear também E uma sorveteria muito boa Muito conhecida E uma lanchonete Que é onde eu vou comprar o ingresso Que é a lanchonete do Nelson Nossa, pessoal Veja de corpos ali, ó Frigorífico aqui É, Frigorífico E já estamos chegando aqui Em Papanduva Lembrando que Até então não abasteci Desde que eu cheguei aqui O Vintaninha não abasteci Estou me surpreendendo Com o consumo dele, hein Estou rodando, rodando, rodando Pra caramba mesmo Mas sabe que a outra chega no cabo, né Então uma velocidade mais de boa Na cidadezinha É isso aí Economia total Uma igreja aqui bem conhecida Conto de referência aqui de Papanduva E vamos lá A 60 por hora Vamos diminuindo Vamos dar certinho aqui A gente vai entrar Avisando que vem atrás Hospital Sejam bem-vindos A Papanduva, pessoal Quem não conhecia Está conhecendo em primeira mão Quem já conhecia Já deixa aí seu like Inclusive Já vou mandar um salve Para o nosso amigo Josney Aqui Que mora aqui nas Proximidades do sul Grande brother Vamos lá A festa que eu vou, pessoal Ó, é essa aqui, ó Eu vou nessa festa aí Com meus parentes Domingo Tem dois pontos Para comprar aqui O ingresso Mas eu vou Andar aqui pela cidade Para vocês conhecerem De Monte Castelo Para cá São 14 quilômetros Estou dorzinho no ombro, cara Bem perto E aqui é Papanduva, pessoal Olha Uma loja de acessórios É bom saber Cidadezinha também pequena Routineira Costumeira E as pessoas trabalham Com sua vida pacata Lojinhas de roupa Supermercado Utensílios Entre outras coisas Restaurantes Agropecuárias E aqui Se vocês repararem Muitas vezes, ó Nós estamos aqui na época Da laranja Do limão Da pocã Da mexerica De tudo aqui De fruta, sabe? E é muito bacana isso Ó Ó Olha, mais uma ombra Vai sair aqui, ó Que bacana Aqui eu queria que o meu amigo Meu parente Mário Jukowski Estivesse comigo Porque a gente poderia rodar aqui Com mais calma Mostrar alguns pontos conhecidos E turísticos, né Com uma pizzaria Que tem por aqui Que é muito bem Muito conhecida Que ainda não me recordo o nome Mas eu vou deixar aqui na descrição Quando eu me recordar Tem alguns amigos meus Que moram aqui Papanduva Isso aí, pessoal Se você está assistindo esse vídeo E é de Papanduva E está curtindo Se inscreve no canal E deixa o seu like Isso aí Você percebe que farol aqui não tem, né? Porque o pessoal É tão educado Que eles param Para dar passagem Aos pedestres A outros motoristas Dando a preferência A praça Tipapanduva Passear Ih, está fechado o posto Ih, caramba Que o que aconteceu Fechado Lojas MM Aqui na frente Logo mais Tem um banco Do Brasil Posto Shell Vamos dar um banco aí Tom, tom Nós estamos indo Para a lanchonete Do Nelson Deixa eu ver Um pouco aqui De viseira É, galera Estadizia do interior Muito bacana A lanchonete do Nelson Está mais à frente ainda Mais um pouquinho à frente Aqui é a avenida Uma das avenidas principais Tipo a Papanduva Mas tem um shopping popular aqui É, aqui Para cima As casas aqui Como vocês podem reparar São casas E prédios E alguns prédios aqui Com arquitetura Alemã Polonesa, né Muito bacana Muito legal Isso Ó, que bacana Pessoal Já lá Tem mais Posso dizer que Aqui onde a gente já está Passando com ventania Já é um pouquinho mais O centrinho de Papanduva E a lanchonete do Nelson Eu acho que está aqui pertinho Essa aqui O que é isso aqui? Não Está por ali A lanchonete do Nelson Lanchonete do Nelson Vamos fazer a volta aqui em cima A gente para dentro da lanchonete Para pegar o ingresso Do bairro da festa Certo, pessoal? Mais lá para cima Tem continuação Vamos fazer o balãozinho aqui Vamos cortar aqui Estamos chegando aqui Para ir à lanchonete do Nelson Pegar o ingresso da festa Vamos entrar aqui na rua Vamos encostar aqui E é isso aí, galera Até daqui a pouco